Eu pensei Que eu fosse melhor Sem o Teu caminhar, Senhor E senti que o mundo fosse meu Mas depois eu perdi O amor que Ele depositou E eu me senti perdido Sem o Teu amor, Senhor Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Eu quero voltar Voltar, voltar Se eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Se eu quero, eu quero voltar Voltar, voltar Senhor, eu me enganei ao pensar que no mundo eu teria tudo Carros, casa, dinheiro, sucesso, tudo Mas nem tudo eu encontrei Eu me encontro aqui perdido Totalmente arrependido Estou aqui De voltar simplesmente para Te buscar, Senhor Eu quero voltar Eu quero voltar Voltar, voltar Voltar, voltar Voltar, voltar Sim, eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Senhor, sim, eu quero Eu quero voltar Voltar, voltar Me escutas Enquanto eu plomo No canto Espírito Santo Estás sempre comigo Porque Ele é Meu verdadeiro amigo Ele me resgatou Das forças de Satanás E agora vivo estou E eu só quero Vou Se eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor 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 Sim, eu quero Eu quero voltar Voltar Sim, eu quero voltar Eu sou Deus Aos Teus braços, Senhor Eu sou Deus Meu Filho Deus Eu quero voltar Sim, eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Eu quero voltar Voltar, voltar 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 Voltar